Muito bom dia, por aqui Lucas Silveira, o Monge do Tiro, começando mais um vídeo da nossa série de vídeos que são verdadeiramente motivados porque eu fiquei verdadeiramente indignado com a censura que o Instagram impôs ao Instituto Defesa. Veja, a gente estava quieto, o canal do Instituto Defesa aqui no YouTube, ou seja, onde você está assistindo, a gente está no Dailymotion, está no Vimeo, está no Facebook, está no Instagram e em outros canais, estamos ainda no Geth, estamos no Twitter, estamos até no TikTok. Eu resolvi colocar material agora em tudo quanto é rede social que me aparecer, e se tiver alguma rede social aí que nós ainda não estejamos, escreva aqui embaixo por favor, porque eu vou colocar conteúdo lá também. Vamos pulverizar a informação de forma que esses canalhas que tentam censurar a palavra da liberdade não possam nos alcançar. E a gente vai colocar conteúdo de graça sobre vários temas, desde a parte política e filosófica até a parte técnica de tiro, combate, segurança e assim por diante. A gente vai falar de arma para o caralho, tá bom? E com o perdão da expressão, vamos em frente. Uma pergunta recorrente, ou até uma crítica recorrente a mim, ou ao meu trabalho, é exatamente essa história sobre desobediência civil. E as pessoas falam o seguinte, Lucas, que negócio é esse de desobediência civil, cara? Isso é anarquia. Lucas, o que é esse negócio de desobediência civil? Quer dizer então que você só escolhe? Você escolhe a lei que você quer seguir? Lucas, você é um irresponsável. Você está incentivando a desordem. Lucas, vai na frente então, seu desobediente, vai ser preso. Lucas, não sei o que, e por aí afora. Essas críticas, evidentemente, são feitas por pessoas que, no calor da emoção, não param por algum momento para entender o que significa desobediência civil e como a desobediência civil, de fato, é a única alternativa pacífica para uma série de problemas no Brasil. Eu vou explicar passo a passo em uma série de vídeos ao longo de 2022. E nós vamos começar por aqui, preste atenção. Vamos falar sobre armas. Talvez você esteja chegando aqui no meu canal agora e você não conheça a trajetória do Instituto Defesa, a trajetória do Lucas aqui, do Monjo do Tiro, e, portanto, me convém explicar. O objetivo não é ficar contando vantagem de nada disso, mas, sim, explicar de onde é que vêm as minhas conclusões e por que é que eu cheguei até elas para, quem sabe, você possa ter um pouco de empatia e, portanto, talvez considerar com mais carinho essas hipóteses. Eu fui palestrante. Eu sou palestrante, na verdade, mas eu não estou focado nisso agora sobre liberdade de acesso às armas por mais de 10 anos. Nós começamos a fazer palestras em todo o Brasil divulgando a mensagem da liberdade. Foram palestras, já não sei mais em quantos estados, foi no Ceará, foi na Bahia, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com certeza, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e a coisa anda por aí. Veja, em todas essas palestras eu tinha um praxe, que era perguntar para as pessoas o que é que elas achavam que nós deveríamos fazer para mudar a nossa situação em relação às armas no Brasil. Porque, e essa parte talvez você já saiba, nós tivemos no Brasil aqui, por todas as formas democráticas possíveis, a expressão, a oportunidade de dizer que o povo brasileiro não concorda com restrição de acesso às armas. É claro que a extrema mídia fica forçando a barra, dizendo que é um tema cabeludo, quando na verdade é um tema muito pacífico para a esmagadora maioria do brasileiro. A mídia força a barra aí para tentar criar alguma celeuma que na verdade não existe. Nenhuma pessoa em sã consciência entrega o seu direito à liberdade, mesmo aquelas pessoas que são tidas como desarmamentistas. Bom, quando eu perguntava para os nossos, para quem assistia, os espectadores da palestra, o que eles queriam que a gente fizesse, ou que o Instituto de Defesa fizesse, vinham algumas respostas, que talvez você tenha aí, aqui tenha na sua cabeça também. Mais ou menos assim. Lucas, eu acho que nós tínhamos que votar nas pessoas melhores. Nós já fizemos isso, na verdade, a gente vem tentando fazer isso há muito tempo. E eles complementavam. Lucas, eu acho que a gente tinha que organizar uma lista de pessoas, de parlamentares armamentistas, e só votarmos nisso. O Instituto de Defesa fez isso por mais de 10 anos. Lucas, eu acredito que a gente tenha que levar, a pressionar os parlamentares. Essa sempre aparecia. A gente tem que pressionar os parlamentares. Na minha humilde opinião, e aí a minha opinião não é um fato, eu não acredito que parlamentar sofreu pressão de nada. O Congresso, ele é autocentrado para gerir a si próprio. As pessoas perdem tempo, como eu já perdi, né? Eu já estive em audiência pública na Câmara, imaginando que no Congresso, você vai ter um debate acerca de um tema, e que aquele debate vai ser vencido ou vai ser perdido, e com base nisso, os parlamentares vão tomar uma decisão. É muita ingenuidade imaginar que um político está verdadeiramente preocupado com a sua opinião. A preocupação verdadeira do político é ou fazer valer a ideia dele, que vem dele já, seja pelo partido, seja pela ideologia e assim por diante, ou simplesmente assegurar ali aqueles vencimentos que não são pequenos ao fim do mês. Para ele, a sua opinião, a audiência pública são só uma parte do jogo, uma parte do trabalho que ele tem que cumprir para ter ali aqueles vencimentos. Mas as pessoas acreditam aí que tinham que fazer, falavam sempre que precisavam, portanto, pressionar os parlamentares. Então vamos mandar e-mail para os parlamentares. Veja, o Instituto de Defesa já fez isso. O Instituto de Defesa começou, na verdade, uma das primeiras ações da Defesa, lá em 2009 para 2010, 2011, era exatamente fazer esse contato com os parlamentares. E lá a gente perguntava a posição deles sobre o tema, a gente já tinha naquela época, então aí a gente está falando de mais de 10 anos atrás, uma grade de quais parlamentares eram os parlamentares a favor da liberdade de acessas armas, quais eram os parlamentares que eram contra o acesso às armas e quais eram os parlamentares que simplesmente não se pronunciavam acerca do tema que eram indefinidos. A gente tinha essa tabela aí organizada e publicada. E a gente fazia isso também, pedia ali para os seguidores do Instituto de Defesa que chegaram aí a mais de um milhão de seguidores, somando algumas redes sociais, para que eles fizessem essa pressão. Então a gente já fez isso. Então a gente já tinha feito, basicamente, a parte do voto, a organização dos políticos, a pressão dos políticos. As pessoas falavam ainda, meu, por que a gente não propõe um projeto de lei? Essa coisa toda mesmo de chamar os políticos ali à discussão, originou o primeiro projeto de lei que verdadeiramente propôs revogar o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826. Foi lá em 2012, e este mérito é dele, que o deputado Rogério Peninha Mendonça, do PMDB de Santa Catarina, propôs o projeto de lei 3722. foi ele motivado por essas provocações do Defesa e dos seus seguidores que se propôs a fazer esse projeto. E já fez, portanto. Então já fizemos isso também. No ano seguinte, ali, 2013, já em 2014, a gente tinha mais de 40 projetos de lei, todos eles flexibilizando, de alguma forma, a 10.826. Então não é por falta de projeto de lei. As pessoas falavam, Lucas, vota aqui nessa enquete do Senado, porque daí a gente vai ter uma... vai forçar o Senado, quem sabe, a fazer a nossa vontade. Gente, primeiro, essas enquetes do Senado, elas vão todas para a CCJ. E a CCJ, meu irmão? Como é que eu vou dizer? Se você tem muita fé, se você é uma pessoa de mais fé do que eu, você pode acreditar que vai passar pela CCJ. E ainda que passe, vai ser só mais um projeto de lei comum. E sem um pai ali para acompanhar aquele projeto. Porque quando imagina que o fulano A apresenta um projeto de lei, ele é o pai do projeto. Então ele vai fazer todo o possível para que aquele projeto seja aprovado. Quando você coloca ali numa enquete no Senado, passa pela CCJ, ninguém... Esse projeto não tem pai. Quem é que vai brigar por esse projeto? Você há de convir que não faz exatamente muito sentido.